Mas antes de mandarmos início, ao mesmo que debate, eu queria fazer com vocês, fazer uma apresentação, fazer um lançamento oficial da rede de estudos do trabalho. Bom, nós podemos dizer que a RET, a Rede de Estudos do Trabalho, ela é produto dessa série de seminários do trabalho que nós temos desenvolvido desde 2001 na Unesp, Campos de Maria. Eu diria que é a nossa interface virtual. De um certo modo, é uma proposta de intervenção política de novo tipo, que vai estar agora na internet. Nós estamos já quase concluindo o quarto seminário do trabalho. O quarto seminário do trabalho, ele é o último de uma fase. Nós estamos concluindo uma primeira fase. Eu posso dizer para vocês que, e agora fazer um breve balanço, nós podemos dizer que essa primeira fase do seminário do trabalho aqui na Unesp, Campos de Maria, foi um sucesso. Desde o nosso primeiro seminário do trabalho, em 2001, nós tivemos um crescimento exponencial em todos os sentidos. Nós tivemos a ampliação, tanto do número de inscrições, para este evento, nós chegamos a mais de 200 inscrições, pesquisadores, não apenas do estado de São Paulo, mas do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, inclusive do Sergipe, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, o seminário do trabalho na Unesp, Campos de Maria, se tornou um referencial, um ponto de encontro, para nós discutirmos, numa perspectiva crítica, o problema do mundo do meu trabalho. Eu estava até comentando há pouco que eu estava temeroso, porque nós estamos numa situação atípica, mas eu posso dizer que nós conseguimos vencer esse desafio. Nós estamos concluindo o quarto seminário do trabalho, numa situação de greve, greve da Unesp, e nós conseguimos lotar esse oficiado todas as ruas. E isso é ótimo, porque mostra o interesse e a participação, e eu diria que isso dá um impulso para que nós possamos dizer, olha, acabamos essa fase, estamos partindo para a outra. Qual a próxima fase? A próxima fase é que nós, o quinto seminário do trabalho, vai ser realizado em 2006, vai ser um seminário internacional, vai ser um seminário ampliado, vai ser um seminário que nós vamos estar articulando, integrando cada vez mais, integrando cada vez mais com a pós-graduação em ciências sociais da Unesp, vamos procurar fazer um projeto para conseguir recursos, CNPT, CARP, TAPESP, Fundo Nesp, o quinto seminário do trabalho, o quinto seminário internacional do trabalho, eu diria que vai dar um salto de qualidade, vai ser uma nova fase. em 2006, inclusive, um ano de eleições presidenciais, um ano cabalístico, então eu diria, vamos iniciar nossa nova fase, num ano importantíssimo, então, pelo sucesso dessa primeira fase, nós estamos, inclusive, com toda a força, para já começarmos a planejar esse salto, dessa articulação do interior, é uma articulação do interior, porque, de um certo modo, está constituindo no interior, aqui, pegando o norte do Paraná, o oeste do estado de São Paulo, o sul do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, o sul de Minas, está articulando, e tentando, de um certo modo, agregar esses interesses, envolvendo a universidade pública, com movimentos sociais, isso é bem interessante, está apenas na frente da academia, é um evento que tem uma dimensão política, e é isso que nós precisamos no país, certo? A universidade tem que se abrir para a sociedade, e eu diria que essa primeira fase, eu e a professora Fátima Cabral, a Fátima é uma das organizadoras, a gente já avaliou, de um certo modo, o sucesso é nosso, né? E amanhã, nós ainda teremos o mini curso. Em 2005, nós teremos um coloquio, o primeiro coloquio da RET, da RET Estudo do Trabalho, é algo mais compacto, vai ser um dia, amanhã, tarde, noite, aonde a gente vai começar a desenvolver agora essa ocupação do ciberespaço. Porque é importante a gente estar tendo uma referência no ciberespaço para pesquisadores. A gente quer que a RET, que está indateando isso aqui, eu diria que é uma vitrine, mas ainda os links não estão todos completos, certo? Porque nós vamos ter sessões de economia do trabalho, cificalismo, trabalho e educação, trabalho e saúde, trabalho e cultura, reestruturação produtiva, né? Aonde nós vamos estar disponibilizando material, recurso de pesquisa, para as pessoas que fazem investigação nas mais diversas disciplinas. Isso é importante. O nosso objetivo agora é fazer com que a RET se torne a referência de pesquisadores do mundo do trabalho no Brasil, numa perspectiva crítica, crítica interdisciplinar, aonde a academia vai ter que se abrir para discutir com a sociedade. E a RET, ela tem uma proposta, é claro, ampla, não vou aprofundar, mas ela vai estar divulgando eventos, textos, livros, inclusive cursos virtuais. É o nosso seminário do trabalho no plano virtual. Então hoje, nós estamos lançando o site, o site ele ainda está indateando, é por isso que vocês podem acessar, vocês ainda vão ver aí uma casa que ainda tem um acabamento, as sessões de fundo, mas aí já tem os coordenadores, né? O endereço é www.estudosdotrabalho.org. Eu diria, anotem esse endereço, porque esse é o ponto de partida. E eu espero daqui a um ano estar revindo vocês para o primeiro coloque da RET, e aí nós tenhamos esse site acabado. E eu diria que é a nossa contribuição para tornar público o debate sobre o mundo do trabalho. Tirar esse debate das mãos dos tecnocratas, das mãos dos acadêmicos especialistas, da mão da mídia dominante, e fazer com que a gente, de um certo modo, socialize toda essa discussão. Para finalizar, www.estudosdotrabalho.org. Através da RET, vocês vão ter também links para outras iniciativas do Grupo de Pesquisa Estudos da Globalização. Eu quero, repito mais uma vez, isso ainda é um ponto de partida. Ainda está para ser construído todas essas sessões. A editora Prax, inclusive, vai estar divulgando seus livros. Temos o Virtuex, que é a plataforma de ensino à distância, e os nossos parceiros de estratégia. Companheiros que estão em outros centros, também convintes sobre estudos do trabalho. Bom, para finalizar, para não me alongar, porque nós vamos ter uma mesa agora à noite, para discutir a reforma trabalhista e reforma sindical do governo Lula. Os conferencistas já estão presentes. Eu queria entrar naquele momento dos agradecimentos. Tem que ser feito agora, porque depois, eu acredito que no calor dos finalmentes, pode se perder. Mas é importante a gente estar agradecendo, né? A Saep, que deu a organização, a logística para este evento, né? A Lúcia, o Edivaldo Rogério. Os alunos da organização, esse corpo pequeno de alunos que deram a força, a Silvia Lena, o Anétilo, o Leonardo, o Araquim, a Michele. O escritório de pesquisa, que deu um apoio danado para a gente conseguir recursos da FAPESP, do Nesb, a Silvia, a Marisa, os motoristas, todo aquele pessoal de apoio, que sem eles, isso aqui não seria possível. A comissão de ética, que avaliou que isso é uma atividade de greve, que está dando um exemplo. A universidade em greve não é a universidade vazia. Isso aqui devia ser uma coisa que devia se ter em mente, né? A FAPESP, que a FAPESP tem um apoio bom ao nosso evento, a Fundo Nesp, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ao professor Marcos Del Roio, não sei se está presente, que conversou lá com o pró-reitor de pós-graduação e conseguiu recursos, né? O Marcos deu essa força. A PROEX, eu não vou falar na aviação GOL, mas a GOL propiciou umas promoções, sem saber, ela juntou o nosso evento. R$ 50,00, se deram o primo em Fortaleza, depois o DAX se estendeu. Mas, veja bem, com essa dificuldade de recursos, a gente teve que fazer essas articulações. E conseguimos. E, para finalizar, agradecer a nós mesmos, né, Fadi? Pela força de ter mais essa coragem de fazer a vida universidade pública desmontada, entra governo, sai governo, a situação continua de desmonte, continua a penúria, né? Que o Palote nos ouça, porque se continuar assim, mais aí que vai resistir? Porque falta de recursos não quer dizer miséria. Eu acho que com criatividade a gente vai continuar avançando. Como avançamos nessa primeira fase? 2001, 2002, 2003 e 2004. Então, são quatro anos de seminário do trabalho, crescimento exponencial. E, para mim, que é que, de um certo modo, eu estou agora curioso para ver em 2006 o que é que vai dar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, para compor a mesa da noite. Para compor a mesa da noite. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.